O que este drone filmou no alto de uma montanha chocou o mundo inteiro. Das consequências da crise climática na Europa aos caminhantes encalhados, confira 13 coisas filmadas por drones que vão te chocar. Então, vamos começar! 13. Crise Climática na Europa Começamos nossa contagem regressiva com provavelmente a coisa mais chocante que tem um grande impacto em todos nós. Eu sei que isso é devastador de assistir, mas tenha paciência conosco aqui, pois isso é muito importante. O que você está vendo aqui é uma filmagem perturbadora de um drone. Mostra o impacto da crise climática nos rios da Europa. Você pode ver uma comparação entre os níveis de água em 2022 e alguns anos atrás. Os resultados são chocantes para dizer o mínimo. França, Portugal, Itália, Reino Unido, não se sabe onde está pior. Isso, é claro, é o resultado de uma das secas mais severas que atingirou a Europa em décadas. Afeta todas as áreas da vida. Casas, fábricas, fazendeiros, fretes, tudo. O pior é que os especialistas nos alertam que a escassez de água pode se tornar o novo normal em um futuro próximo, por causa do aquecimento global. Eu não sei sobre você, mas só de ouvir essa frase, novo normal, me dá vontade de pular fora da minha pele. 12. Resgate Andar numa roda gigante costuma ser uma experiência divertida. Pode ser um pouco desconfortável e fazer algumas pessoas vomitarem, mas geralmente está tudo bem. Agora, o que acontece quando a roda gigante para de funcionar e você está no ar? É quando começa o pânico. Foi exatamente o que aconteceu com dezenas de pessoas na virada do Ano Novo no Parque Icon, em Orlando. Que forma de dar as boas-vindas a um novo ano. Felizmente, a equipa de resgate chegou ao local e resgatou cada um deles. Você pode ver a operação de resgate nesta filmagem do drone. 11. Sumidouro Agora, há imagens que só podem ser descritas como chocantes. Quer dizer, um buraco desse tamanho com um carro dentro dele não pode ser mais chocante do que isso. Mas como isso aconteceu? Bem, foi resultado de chuvas torrenciais que atingiram a Califórnia em janeiro de 2023. Essas chuvas torrenciais, juntamente com ventos fortes e grandes riscos de inundação e deslizamento de terra, provocaram milhares de evacuações e quedas de energia generalizadas. Quanto a esta filmagem de drone em particular, ela foi filmada em Shatsworth. E duas pessoas foram resgatadas pelos bombeiros, enquanto outras duas conseguiram sair sozinhas. Não consigo imaginar como foi. 10. Centenas de tubarões Este vídeo é tão sensacional e chocante que ganhou 100 mil visualizações em menos de 24 horas quando foi carregado pela primeira vez no Vimeo em 2015. E depois de assistir a essa filmagem, posso entender o porquê. O vídeo mostra centenas de tubarões nadando na costa da Flórida, em Destin. A visão é linda e assustadora ao mesmo tempo. Se você olhar bem, verá que há um barco ali. Havia um pescador dentro daquele barco e ele ficou tão chocado ao ver os tubarões que só precisou lançar um drone e filmar a visão incrível. Ainda bem que ele fez isso ou ninguém teria acreditado que isso aconteceu. Ver tubarões nesta área não é incomum, mas ver centenas deles ao mesmo tempo é definitivamente raro. O que torna essa filmagem de drone ainda mais chocante é o fato de que esse frenesi de tubarão estava localizado estranhamente perto da praia. Imagine a reação de todos os banhistas se vissem algo assim. 9. Helicóptero carrega um ônibus Agora, se existe uma estranha filmagem de drone, se é que alguma vez houve uma, quer dizer, um helicóptero carregando um ônibus, então isso é bem estranho. Tenho certeza de que nunca vi nada assim, mas não é um ônibus qualquer. Veja bem, este é um ônibus que se tornou popular pelo livro Into the Wild e pelo filme do mesmo nome. O ônibus foi uma sensação, atraindo aventureiros para o sertão do Alasca, uma área conhecida pelo clima imprevisível e rios cheios que resultaram no resgate de algumas pessoas. O ônibus foi movido pela Guarda Nacional do Exército do Alasca como parte de uma missão de treinamento. 8. Resgate por drone Isso é incrível! O primeiro resgate por drone do mundo! Bem-vindos ao futuro! Dois adolescentes estavam lutando contra as águas agitadas em Lenox Head, na Austrália. Quem sabe o que teria acontecido com eles se não fosse por um drone que conseguiu localizar os meninos apenas dois minutos após a chamada de emergência. Agora, isso é muito impressionante, você não concorda? Depois de localizar os adolescentes com sucesso, o drone conseguiu fazer o resgate. Os meninos agarraram e nadaram até a margem. E com certeza, conseguiram chegar à costa em nenhum momento. Eles finalmente estavam sãos e salvos e tudo graças a este drone. A tecnologia realmente salva vidas e esta filmagem nos mostra exatamente o porquê. 7. Alimentação na superfície da baleia azul Esta é talvez a filmagem de drone mais bonita na lista de hoje. Esta é uma baleia azul e, nessa filmagem chocantemente bonita, você pode vê-la se alimentando na superfície do oceano, na costa da Nova Zelândia. De acordo com os pesquisadores da Oregon State University, o clipe mostra uma baleia azul calculando e manobrando para capturar uma grande quantidade de minúsculos crio. Pesquisadores também dizem que a baleia está mirando o crio com o olho direito, o que ajuda a medir sua distância da presa e a largura que ela tem para abrir a boca. Se isso já não fosse incrível o suficiente, você também pode ver a baleia girando seu corpo para obter um ângulo melhor. Fascinante, certo? 6. Pé grande Que tipo de lista de filmagens chocantes de drones seria esta, se não incluísse pelo menos um possível avistamento do pé grande, do Bigfoot? Esta filmagem chocante do drone foi filmada perto do reservatório de Hawkins, a oeste de Downey, no sudeste de Idaho. Em um piscar de olhos, você pode ver alguma misteriosa figura peluda fugindo de alguém ou algo, indo direto para uma área arborizada. A princípio, o operador do drone pensou que fosse apenas um animal, mas foi o fato de a figura estar correndo ereta que realmente o confundiu. A criatura parece ser peluda e de cor marrom claro, mas é um pé grande? Bem, diga-nos nos comentários abaixo. 5. Lagoas deslumbrantes Aqui você pode ver lagoas incrivelmente belas no meio das dunas de areia brasileiras e esta filmagem de drone as filma do melhor ângulo possível para que você possa realmente apreciar a beleza de tudo isso. Essas lagoas são localizadas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é uma área protegida na costa do Atlântico Norte no Brasil, bastante famosa por sua vasta paisagem desértica de altas dunas de areia branca e lagoas sazonais de águas pluviais. Este é um colírio para os olhos doloridos. Eu podia assistir o dia inteiro. Graças a Deus pelos drones, senão não teríamos vídeos de tirar o fôlego. 4. Baleia nadando ao redor do caiaque Uau, agora esta é uma filmagem impressionante, se é que alguma vez houve uma, e mostra um encontro próximo entre um canoísta e uma baleia franca austral na costa da Argentina. Tenho certeza de que o canoísta nem sabia que havia uma enorme baleia logo abaixo dele. Se tivesse visto, digamos que não estaria tão calmo. Ficaria apavorado. Eu sei que eu ficaria. Na verdade, eu teria caído aquele caiaque direto na água. 3. Um grupo de baleias raras Falando em baleias, temos esta incrível filmagem de drone mostrando um grupo não apenas de baleias. Estas são as baleias bicudas de Baird, uma espécie de baleia incrivelmente rara. Aqui, elas são filmadas por este drone na costa da Baía de Monterrey. Essas baleias têm grandes testas bulbosas e focinhos bastante longos. São tímidas e, na verdade, são encontradas longe no mar. Então, basicamente, temos muita sorte de poder vê-las na câmera. Na verdade, esta é a maior filmagem jamais registrada. Então, é isso mesmo. 2. Inundações na Alemanha Esta incrível filmagem de drone mostra as consequências chocantes de uma inundação devastadora na cidade alemã de Bad Neuenahr-Arweiler, revelando a extensão da destruição causada pelas inundações. As ruas ficaram cobertas de escombros, os prédios foram destruídos e a escala dos danos foi realmente impressionante, chocando qualquer um que visse isso. O dano material foi apenas a ponta do iceberg, já que a enchente matou mais de 200 pessoas na Alemanha Ocidental e na Bélgica. Foi uma tragédia que deixou muitos sem palavras. 1. Drone encontra caminhantes perdidos Nossa imagem miniatura de hoje é definitivamente chocante. Mostra um casal de pessoas presas em cima de uma pedra no meio da mata. O que aconteceu com eles? Como eles foram parar lá? Bem, vamos descobrir. Então, esses dois homens e seu cachorro estavam caminhando pela trilha Devil's Head no Colorado por algumas horas, mas de repente, eles se perderam. Como você pode imaginar, havia um serviço telefônico limitado, mas eles conseguiram discar o serviço de emergência de qualquer forma. Em vez de uma equipe de busca e resgate, a equipe de busca e resgate do condado de Douglas enviou um drone que conseguiu localizar os caminhantes perdidos em poucas horas. Agora, isso é incrível. Você não concorda? Qual foi o momento mais chocante para você no vídeo de hoje? Deixe-nos saber nos comentários e se inscreva em nosso canal.